bom dia meu povo estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo pra vocês tá gente é gente vou mostrar aqui as minhas galinhas tá minhas galinhas gente que entrou um bocado no choco tá e aí eu tô separando ela das outras porque fica interrompendo um ninho tá bom gente acompanha aí tá certo vamos lá aqui gente essa daqui essa daqui gente não choca só daqui acabar chocando aí deixa eu mostrar aqui para vocês abrir aqui para mostrar para vocês tá bom elas acabaram chocando tá vendo aí então são o que são 66 galinha todas seis chocas a gente tem todas seis chocas esse é o galo que quando você bota uma galinha para largar o choco você tem que botar um galo junto com ela que aí ela larga o choco mais rápido ainda tá mais tardar mais demorar é três quatro dias para largar o choco a gente pelo menos a minha é isso mas ela três quatro dias ainda não larga o choco totalmente entendeu vai aí mais mais ou menos de seis a sete dias para largar o choco totalmente entendeu mas tá aí ó essa é para largar o choco a gente é já tem comida aí ó safada estão derramando mas estão aí tá me escolher aí escolher a gente é para botar o ovo aí para gente comer se aparecer alguém também para para comprar ovo a gente que a gente vende entendeu e aqui gente aqui estão a sua linha tá sangue aí de três meses tá gente só que só sangue em três meses tá certo aqui tem que parece que tem se não me engano parece que é 15 frangas e oito frangas entendeu aqui nesse meio aqui ó tá vendo aí é e esse gente esse aqui é o reprodutor que eu vou deixar que esse é o azul é o gigante negro azul tá vendo e sair tem outro aqui também gente isso aqui ó aquele esse aqui tá vendo esse aqui ó esse vai ser gigante negativo também tá vendo aqui ó esse aqui esse aqui vai ser graúdo e bonito a pena dele como é linda esse aqui esse outro aqui ó tá vendo gente que coisa linda aí são os franguinhos aí os pintinhos aí que estão aí com três meses de nascer tá vendo ó uma franga ali muito linda aquela franga é aquela franga ali ó muito linda aquela franga lá tá vendo linda 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 demais franga preta olha para ali que coisa linda gente tá vendo e aí tem gente que às vezes me pergunta parecida mas dá muito trabalho você quer desse tanto de galinha a gente dá dá né mas qual é a coisa qual é o animal entendeu que você vai criar que não tem trabalho me diz né todos esse trabalho todos eles têm despesa né tem custo claro né isso aí tem que ter dedicação também entendeu gente se você não tiver dedicação amor pelo que você faz pelo que você cria nada prospera não entendeu e é isso tudo que a gente vai fazer isso fica solta aqui gente tá fica solta aqui depois eu solto eles para aqui ó entendeu aqui para esse capim verde aí para essa manguinha verde eu solto ele tá só que eu nunca mais soltei não porque meu tempo tá sendo muito corrido meu tempo tá sendo muito corrido e eu não soltei agora eu vou mostrar para vocês a esponjadeira tá gente eu não mostrei ainda tá é tá um bocado de dia aí que eu não mostro a vocês como que estão a minha esponjadeira tá gente olha aqui gente tem água ali para elas tá aqui aí tá vendo como que estão aí tá vendo aí gente a gente tá às vezes vocês podem até me perguntar o aparecido mas porque elas estão com as costas tudo pelado assim gente isso é por causa dos galos tá que são muito galo aí acontece isso os galos pegando elas entendeu subindo nelas aí acontece isso entendeu acontece muito isso tá entendendo quando você bota muito galo às vezes junto com elas acontece isso mas aqui só tem dois era quatro que tinha aqui entendeu quatro aí eu tive que separar eu matei matei um e o outro separei aí aquele que tá lá junto com as duas galinhas tá certo e aí tá aí minha esponjadeira tá vendo aqui eu tenho 17 poder a gente só que eu tenho 17 tá certo contando a esponjadeira com só que eu tenho 17 com seis que tem lá gente tem 23 tá vinte e três poderes com seis que tem choque e contando com essas frangas ali contando com aquelas frangas ali né vai chegar aí a faixa de umas 30 umas 30 e poucas galinhas botando o ovo aí tá gente aí vai ficar muito bom as galinhas botando o ovo tá gente é já tem uma querendo já subir ali para o ninho aí tá vendo já querendo botar o ovo tá gente deixa deixa eu tirar deixa eu tirar esse posto aqui ó deixa eu tirar esse posto aqui que aí já fica livre para ela subir lá para o ninho a gente aí esse franguinho gente esse franguinho aí é bem novinho esse franguinho ele tá com sete meses aí ó tá esse é um frango esse galo aí que eu vou deixar gigante negro aí tem esse aqui que é o reprodutor antigo tá esse é o mais velho tá e aí tá com os esporos muito grande já entendeu seu mais velho seu gigante negro mais velho tá vendo tá aí eu tá aí fica a escrita de vocês para deixar qualquer pergunta aí no ar tá eu vou estar respondendo a vocês tá bom gente e aí a gente eu fiz aqui entendeu eu fiz essa esse curso aqui aí inclusive tá assim mas eu vou ajeitar ele tá vendo ó isso aqui é provisório tá gente só tá bem aqui que eu tô ajeitando que isso aqui é provisório é isso aqui é provisório eu botei aqui provisório mas eu vou ajeitar ainda porque eu tô eu tô vendo um tempo aí porque tem muita coisa para resolver entendeu gente tem muita coisa para resolver e aí acaba no piscar de olho o tempo acaba indo embora aí você não resolve quase nada a gente eu e aí minha correria aqui gente tem uma correria grande de uma correria grande para você fazer vídeo para duas plantas três plataforma e aí aí mas graças a deus tô conseguindo e vou conseguir se Deus quiser aí vai dar tudo certo tá bom gente fica os critérios de vocês tá certo é isso aí fica todos com deus um abraço a vocês que não foi inscrito se inscreva até você nenhum para receber as notificações tá e quem foi inscrito gente me muito obrigado aí por se inscrever no meu canal tá bom me dá essa força lá tá certo gente é isso aí tchau tchau até o próximo vídeo se Deus quiser